Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Jane Monteiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que a gente vai fazer nessa bancada que não deu certo, então a gente tá refazendo a bancada de novo, refazendo os acabamentos da bancada, a bancada não, os acabamentos e olha, dá uma olhadinha nela ali, dá uma última olhada, aqui eu ainda vou dar o acabamento depois, essa parte de baixo, tanto aqui como ali, depois eu vou ver direitinho o que que eu vou fazer, o que que vocês acham que eu tenho que fazer aqui embaixo? O que que vocês acham? Algum efeito madeira? O que que vocês acham que eu deveria fazer? Como vocês sabem, aqui vai ser o mármore Carrara, espero que eu consiga, aqui a gente vai lixar tudo, eu vou mostrando aí pra vocês, vamos pro vídeo? A gente primeiro começou usando essa aqui, a 220, aí depois passando pra 320 e depois pra 600, aí ó, como é que tá ficando o lixamento? Algumas partes ficam mais grosseiras, quando você vai tirar resina, a resina ela come muita lixa, né amor? Aí ela fica, ó, fica, ó, tá vendo? Acaba bastante. Pede a lixa, passa. É? Então, vou mostrar pra vocês quando tá ficando. Ó, aquilo tudo que tava começando a soltar, ó, e criar bolha, ó, como tá agora. Ficou bem lixadinho, né amor? Estamos usando uma politriz e todas aquelas lixas que eu mostrei anteriormente, aí você faz todo, deixa ela bem lisinha, né? Depois a gente tá usando uma tinta de piso, gente, porque pra ajudar a clarear mais ainda da cor da massa. Depois de seco, você, a gente veio já com o cimento queimado, mas o certo mesmo é usar uma massa pra preencher mais. Só que a nossa já tinha acabado, no outro vídeo a gente usou tudo e a gente acabou não comprando mais e é isso mesmo, gente. A gente usa o que tem, mas o certo é comprar mais uma massa pra usar. É, a gente passa, deixa secar por algum tempo. Cada massa tem, cada cimento queimado tem o seu tempo de secagem. Você espera a secagem dele, aí depois a gente vem de novo com o lixamento. Primeira camada passada, olha como já ficou bonito. Já ficou marmorizado. Adorei. Ó, a gente começou fazendo vários testes e o que a gente gostou mais foi essa aqui, ó. Tá vendo? Olha como já tá com brilho, gente. Lixa 800, essa primeira lixa aqui. Aí a gente já deu essa lixadazinha com a lixa, né, com a Poli 3. Olha que lindo, não sei se dá pra ver. Aí, ó, dá pra ver, né, o brilho. Aí depois que a gente lixou um pouquinho aqui, ainda ficou algumas coisinhas, tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai passar a massa de novo, deixar secar e lixar de novo. Esse lado aqui a gente já passou massa de novo. Tava daquele mesmo jeito ali, ó, com aquele brilho. A gente passou uma outra camada de massa, porque, nossa, é muito difícil nivelar, minha gente. Essa massa é o cimento queimado off-white. Aí a gente vai passar e daqui a pouco eu volto pra falar se deu tudo certo. Mas olha o brilho lá, gente, ó. É que a gente apagou a lâmpada de cá porque os mosquitos não saem de perto, mas olha. Olha o brilho, gente. Olha o brilho disso aqui. Tá vendo? Então, vocês viram como o cimento queimado fica lindo, gente. Dá pra usar na parede. Olha o brilho que dá. Dá pra ficar como se fosse um marmorato, né? Fica tão lindo, gente. Fazer efeito como eu fiz aqui. Olha os spoilers aqui da parede já. Eu vou ensinar aqui no canal como eu fiz essa parede aqui. É minha primeira vez. Cuidado com as críticas. Mas é a primeira vez que eu fiz e eu amei o resultado. Então, gente. Do jeito que já está o cimento queimado, eu gostei do resultado. Eu achei que ficou lindo, brilhoso. É que, infelizmente, a gente só conseguiu filmar à noite. Fazer todos os trabalhos só à noite. Então, a iluminação não ajudava muito. Mas dá pra ver o brilho que ficou. E, assim, o que eu aprendi é que se você quiser, eu já deveria ter parado aí. Esse efeito que a gente conseguiu do cimento queimado ficou maravilhoso. Ficou chuchuzinho mesmo, chuchuzinho mesmo. Então, esse passo aí já daria pra só passar o verniz PU. Tem que ser o verniz PU. Pra quem não assistiu os vídeos anteriores, viram que eu coloquei resina e não deu muito certo. Então, você passa o verniz PU que vai ser super garantido. Vai ficar maravilhoso. Mas como eu queria, porque queria, passar o epóxi, né? Eu achei que vai ficar perfeito. Vou fazer o epóxi e tal. É quase o mesmo preço do verniz PU. Esse que eu comprei, né? Esse epóxi que eu comprei, ele custava metade do preço de um epóxi normal. Você vê que o barato sai caro às vezes, né? O verniz PU, eu uso, sei lá, outra vez eu uso. Nunca tinha usado, né? Eu sei que todo mundo que trabalha com isso fala, uso o verniz PU. E, gente, eu comprovei que o verniz PU é impressionante, é maravilhoso. É tudo de bom, gente. Você pode fazer no banheiro, você pode fazer em qualquer lugar que dá certo. É muito bom mesmo o verniz PU. Ah, e outra coisa. A gente comprou umas lixas na internet e eram muito pequenininhas. A gente pensou, ah, lixa de polimento. Meu esposo comprou, ele também não trabalha com lixamento, essas coisas. Eu não entendia, né? Aí comprou as lixinhas, gente. As lixinhas faziam, era marcar, a gente usou bastante produto. E eu não tinha mais massa, a massa que eu usei, a massa acrílica que eu usei aqui, eu não tinha mais ela. Então, eu usei, eu já, aquele processo que vocês viram, eu só usei cimento queimado. Porque, gente, como é econômico cimento queimado. A gente usa um pouquinho e já aprende tudo. Fiquei usando cimento queimado. Passou uma camada lixa, passou outra camada lixa e fiquei fazendo isso. Eu aconselho você a comprar uma outra massa. Eu deveria ter feito isso, mas não fiz. A bancada quebrou. Pois é. Pois é. Gente, é... À noite, né? Eu tava aqui conversando, todo mundo conversando. Aí, a beleza aqui, né? Nos seus aos dos 65 quilos. Fui inventar de sentar na ponta da bancada e a bancada trincou e fez isso meio que... Tipo assim, ó. Aí, ficou trincada. Vocês vão ver aí como ficou. Na hora, eu já dei uma segurada nela. Lógico que não vai cair, porque tem o ferro inteiro, né? E tá segurando. Mas, ela meio que ferra assim, né? Aí, eu... Ai, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer, né? Aí, eu rapidamente dei uma segurada. Segurei ela. Fiquei segurando ela assim. O pessoal só correndo. Pegou umas madeiras pra colocar como suporte. E foi, gente. Acho que eu tô gorda mesmo, hein? Não sei se quem tá vendo o Instagram que eu tô malhando agora, né? Então... Ai, ai. Aí, é... Na hora, dá um negócio, né? Na hora, lógico que eu aprendi que... É assim mesmo. Não adianta você se desesperar por nada. Não adianta você ficar triste e ficar... Fica um pouquinho chateado, né? Que você teve tanto trabalho. Sofreu pra fazer aquilo. Aí, o engenheiro... Esses dois engenheiros não foram aprovados. Eu e meu marido, a gente não foi aprovado. Porque essa viga em balanço, né? Talvez o ferro não seja o ferro correto. Não sei. Mas eu vi várias pessoas fazendo e deu certo. Ou as pessoas não contam, né? Que deu errado. Não sei. Mas como aqui no canal tudo a gente fala que deu errado. Já deu muito errado aqui, já várias vezes. E eu tô contando pra vocês. Eu poderia não dizer. Eu poderia fingir que nada aconteceu. Mas aconteceu. Eu não queria, de jeito nenhum, né? Um pé embaixo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que colocar um pé. Primeiro a gente vai colocar um ferro. E depois colocar o pé abaixo dele. O ferro pega toda a extensão. Um ferro bem grosso. E uma madeira. A gente vai colocar as madeiras abaixo. Vai pintar da mesma cor da bancada. E vamos fazer, gente. Acontece. Coisas assim acontecem. É normal, né? Porque... Como a gente não tem experiência, né? A gente deve ter, talvez, tirado as madeiras antes do tempo. Na época que fez, a gente já tinha sentado várias vezes aqui. Nunca tinha acontecido nada. Ficado em pé, pisado. E só foi eu sentar nessa ponta aqui que aconteceu isso. Então, lógico que a gente vai continuar. Vai dar tudo certo no final. Quer dizer, já deu, né? Que a gente colocou a madeira, deu certo. Vou mostrar pra vocês. E assim, gente. As coisas acontecem. As coisas acontecem. A gente, às vezes, sem experiência. Mas... Vamos fazendo. Vamos aprendendo no processo. E tudo que acontece, a gente mostra pra vocês. E qualquer dúvida, me pergunta. Deixa meu like, por favor. É... Pra mais pessoas conhecerem o canal. E conhecer os vídeos. E... E... Servir de experiência, né? Pra muita gente. Olha a rachadura que fiz. Então, eu vou dar acabamento em tudo. A gente vai ter que colocar um pé aqui no meio, né? Infelizmente, aqui por baixo. Olha. A gente... Vamos ser... Eu coloquei... A gente colocou esse pé aqui pra dar uma segurada, né? Não vai cair. Se não tiver o pé, não vai cair. Só que deu uma rachada ali. Então... Pra garantir, é melhor fazer isso, né? A gente ia... Ia tentar... Eu ia tentar dar só uma maquiadazinha na mesa. Ia passar só uma resina já pigmentada por cima. Mas eu... A gente resolveu lixar tudo. Pra fazer tudo do zero de novo. Aí, nesse caso, eu preenchi a rachadura com um pouco de argamassa. E preenchi todas essas... Essas partes mais grossas. Preenchi tudo com argamassa. Deixei o mais liso possível. Depois eu vi com um pouco de massa acrílica. Lógico, respeito aos processos de secagem. Ah, gente. Também eu usei um promotor de aderência entre um produto e outro. Pra ter a certa aderência. Depois de seco, eu pintei com a mesma cor de tinta. Que é uma tinta... Tinta piso. Marrom. Com um pouco de tinta branca. E se quiser... Depende. Se você quiser deixar mais claro, mais escuro. Eu deixei um pouco mais claro aí. Só coloquei um pouco de marrom. E depois... De sequinho... Sim, fiz duas camadas dela. Depois de seca, eu vim com essa resina pigmentada. Vocês viram que a gente primeiro passa... A resina e já faz o efeito. E quando a gente acaba de passar... Tudo isso... Aí a gente vem com a camada por cima. Quanto mais camadas você passar... Mais escuro vai ficar. Se você quiser diluir essa resina pigmentada com um pouquinho mais de resina... Tá vendo como já foi ficando a diferença? Se você quiser inovar, colocar mais tom... Se você quiser usar algum pigmento pronto... Aí é a seu critério. A gente gosta... Eu gosto muito dessa cor. Foi a mesma cor que eu fiz lá na casa do Eric. E a gente amou esse tom. Então, a gente acaba sempre usando... Porque é o tom que a gente mais gosta mesmo. E é bem bonito. E fica muito legal... Muito bonito. Isso é... Pra você ver, né? Ficou mais claro... Porque eu usei... O tom de base abaixo... Um pouco mais claro. Aí vai depender. Se você quiser mais escuro... Aí você deixa um pouco mais escuro. A resina também você pigmenta mais escura. Aí... Aí é seu gosto mesmo. Gosto pessoal. Quanto mais camada, mais escuro. Você pode passar outro tom também. Dois tons de... De um tom pra o efeito... E outro tom por cima. Também dá pra fazer. E esses rolos, gente... É da artesanal rolos. Então... Eu vou deixar na descrição. Olha como ficou. Essa parte de baixo é madeira mesmo. E o que vocês acharam? Ficou legal o tom? Hoje, gente... Eu vou mostrar... Como a gente vai colocar o epóxi nessa bancada. Primeiro a gente começou limpando tudo, né? Passando um detergentezinho neutro, né? Limpei toda a bancada. Tá limpinha. Vou passar só mais um paninhozinho com álcool nela. Vai ficar totalmente limpa. E depois a gente coloca a fita nessas bordas, assim, ó. Todas essas bordas aqui a gente tem que colocar uma fita. Pra quando colocar o epóxi ele não derramar direto. Lógico, depois a gente vai derramar assim. Só que no início a gente coloca pra ele já ir se tornando uma gelatinazinha. E depois a gente puxa a fita e ele desce. Aí, ó. Duas bancadas. Tudo que tá feito aqui a gente vai falar no canal. E tem vídeo no... Vai ter vídeo de cada coisa que a gente fez nessa cozinha. Como esse mármore lindo. Forro de isopor que a gente tá fazendo ainda. Efeito madeira que a gente fez nessa bancada, né? Efeito madeira um pouco mais escuro dessa vez. E vamos lá pro passo a passo. Passar fita em tudo. Comecei limpando tudo. Depois passei álcool pra ficar super limpinho. Depois peguei a fita crepe. Eu coloquei duas... Passei duas vezes, ó. Como a gente vai passando. Tem que ficar bem fechadinho pra... O epóxi, ele não descer. Porque ele é alto nivelante. Então, ele vai descer. De alguma forma, ele pode descer. Então, é melhor você proteger bastante com a fita. Após passar a fita em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Duas camadas eu passei pra segurar bem. Dessa forma aí. Ai, gente. Ficou tão lindo o meu efeito. Cimento queimado. Ficou perfeito. Eu fiquei apaixonada. Porque ficou o resultado que eu queria, né? Eu achei bem bonito mesmo. Aí, depois disso tudo. Eu... Eu vim fazendo o próximo trabalho. Que é... Colocar um plástico no chão. Eu errei na escolha do plástico. Esse plástico depois grudou tudo. E não serviu pra nada. O piso depois a gente vai refazer, né? Gente, essa resina aqui... A proporção dela é 4 pra 1. Então, 4... Eu vou botar 4 copos desse aqui... Pra 1 do endurecedor. Ó. Eu vou colocar até... Aqueça a partezinha aqui, ó. Nossa, tá bastante boa. Espero que não fique... Ó, uma. Duas. Dizem que o certo é errar pra mais. Errar pra menos, né? Botar menos do que... Errar pra mais. 3, né? Agora é 4. 4. Ai, meu Deus. 4. Agora a gente fecha aqui. Não é bom fazer uma quantidade grande... Por conta de... De ter algum problema de estragar, né? Ai, meu Deus. Pronto. Ai, agora... A gente pega o endurecedor... E coloca uma parte. Coloquei 4 partes da resina... E uma parte de endurecedor. Não sei se precisa fazer isso... Mas, né? Agora isso aqui é um endurecedor. Ele é bem escuro. Uma parte desse. Olha a cor que ele é... Esse endurecedor é. Aí, gente. Você vai mexendo até ele ficar igual tava antes. Bem transparente. Sempre transparente. Fica transparente, por favor, hein? Será? Será se vai ficar transparente? Tem que ficar. Senão vai ficar a cabeça comendo. Ficou guaraná. A bancada vai ficar guaraná. Mexe todas as partes. Eu achei que não ficou tão transparente, mas... Eu achei que não ficou transparente, mas... Eu botei um pinguinho aqui na balança. Vira, né? Acho que dá certo. O off-white é amarelado mesmo. Ó, essa resina não fica tão transparente como as outras. Não sei se é o pote que é muito branco. Até agora, nada. Já coloquei minhas luvas, né? Meus EPIs. Minha máscara. Porque o produto ele exala, né? É forte. Então, vamos lá pra bancada. Ai, que medo, manda. Tá ficando muito amarelo. Não sei se vocês perceberam, mas eu quase não tava respirando. Ofegante, gente. Amarelo ficou um pouco, né? Mas fazer o quê? Depois ficou um pouco mais transparente. Mas fica assim, tipo um melzinho. Essa resina... O endurecedor dela, ele é muito escuro. Então, ele é bom pra fazer outras cores. Agora, pra quem quer branco mesmo... Meio que estragou um pouco o meu cimento queimado. Que tá perfeito, gente. Mas, gente, é assim mesmo. Tem que ir devagarzinho. Nem respira direito. Vai puxando. Vai puxando. Com essa espátula dentada aí. E vai pra frente. Eu fiz um pouco a quantidade. Depois eu fiz um pouco mais, né? Fiz o dobro daquela quantidade. Que eu tava fazendo no início. Aí, eu tinha visto o vídeo. Pessoal falando pra usar o secador. Eu passei o secador pra tirar as bolhas, né? Eu achei que não foi muito legal o secador. Mas... Tirou algumas bolhas. A Amanda também. A minha filha... Ela veio. Ela não sabia nada sobre o assunto. Vem ajudar. Aí, eu... Meu Deus, porque eu tava maluca. Resolvi passar um pouco nessa parede aí. Do efeito. Nossa Senhora. Se o arrependimento matasse. Assim que eu parei, eu me arrependi. Mas já tinha feito, né? Gente, outra coisa que eu fiz muito errado. Foi... Essa curva. Era pra ter tirado a curva. E na minha cabeça era tão difícil tirar a curva. Mas eu também... Outro erro. Não faça isso. Vai pra tua hipóxia tirar a curva, gente. É só dar uma batidinha de baixo pra cima. Que ela desgruda. Ou você pode aquecer um pouco também, se quiser. Mas não é difícil tirar. Aí, gente... É... Você nem respira direito. Você fica ali. Correndo contra o tempo. Porque o epóxio seca. Então, você tem que prestar atenção em todos os detalhes. Fazer tudo. E a Amanda jogando secador. Teve uma hora que a pia... A gente esqueceu de lavar dentro da curva. Tinha um pouquinho de poeira e de isopor lá dentro. Voou no epóxio. Voou na parede. Nossa Senhora. A gente teve que tirar. Que agonia. Ainda hoje tem um pouco lá na parede. Não teve jeito de tirar tudo. E eu resolvi também fazer a outra bancada. Que foi uma loucura, gente. Faça uma taba de carne. É isso que faz. Quando você não tem experiência... Você tem que fazer assim. A Amanda sem nenhuma experiência... Eu não conseguia nem olhar pra ela. Correndo contra o tempo fazendo também. Outra coisa, gente. Mosquitos. Um milhão de mosquitos resolveram vir nesse momento. Nossa Senhora. E tinha começado a escurecer já. E a gente tava naquela agonia fazendo. Ufa. A gente só expirou quando acabou. É assim. É corrido. É loucura. Mas olha como já fica o reflexo da parede no epóxio. Fica, gente. Fica tipo um vidro líquido mesmo. É muito impressionante. Aí, gente. O plástico que a gente botou no chão. Gludou tudo. Virou. Não serviu de nada. Na real. Serviu pra atrapalhar. Porque a gente começou a grudar. Gente, ele começa a endurecer. Começa a grudar pra caramba. Mas nunca, nunca faça o que eu fiz. Não passa na parede. É loucura passar na parede. Eu, por alguns dias. Que eu já tinha comprado o verniz pego pra passar nessa parede, né. Eu fui inventada pra passar o epóxio. Eu acho que pra garantir mais. Achei que ia dar certo. Mas foi loucura da minha cabeça. Eu nunca deveria ter feito isso. Não faça isso, tá bom? Mas foi, gente. Foi uma aventura. Foi uma aventura. Foi uma aventura. Agora eu já sei. Quando a gente erra. A gente faz algo. A gente tem que ter experiências na vida. Ter experiências. Pra gente aprender a fazer as coisas. Porque não adianta nada você viver a vida sem ter aventuras na sua vida. Isso aí, gente. É uma aventura. Uma aventura fazer isso aí. Porque, nossa senhora. É muito, muito estressante. E a gente fala, ah, é tão divertido. Não, é divertido. É estressante. É um produto novo. E eu não tinha muito conhecimento. Estudei um pouco sobre. Mas a gente só sabe realmente fazendo. Contar pra vocês que eu aprendi muito com esse projeto. E vários projetos que a gente faz aqui, eu aprendo muito. E eu tô aprendendo com o tempo, né? Eu não sou profissional da área. É minha casa mesmo. Se tiver errado, a gente corrige até dar certo. Esse tipo de produto, esse tipo de coisas que a gente fez aqui, na minha cidade, não conheço ninguém que faça. Como essas aplicações. O pessoal costuma usar mais é porcelanato, granito, essas coisas. E eu queria uma bancada de concreto. Por isso que eu fiz. Talvez gastei um pouco a mais. É, por causa da falta de experiência. Sim. Mas era o que eu queria. E você sabe, depois de você errar, você tem que corrigir o erro, né? Na cabeça da gente. A gente acha que vai ficar tudo lindo, vai dar tudo certo até o final. Mas não é isso que acontece, né? Sempre perrengue. Gente, obras sempre vão ter perrengues. E é assim. É assim mesmo. Aprendi bastante. E a gente entendeu, né? Entendeu que o problema, um dos problemas nossos aqui, foi que a gente lixou com a politriz. E a gente usou algumas lixas também que não eram as lixas ideais. Depois disso, dos erros, a gente foi estudar um pouquinho. E eu percebi que a gente precisava de uma nova lixadeira. Como a gente tinha a politriz, a politriz é muito loucona, né? Ela só é pra lixar coisas grosseronas. E pra finalizar, como fazer o polimento. Que ela chama politrito ou polimento. Então a gente pesquisou. A gente comprou uma rota orbital. Que é aconselhada, a lixadeira aconselhada pra quem faz... Nossa, os passarinhos estão animados ali fora. É a lixadeira indicada pra quem trabalha com marmorato. Quem trabalha com epóxi. Então a gente resolveu comprar ela. E no próximo vídeo a gente vai mostrar como ficou o resultado. Vocês viram que infelizmente a bancada, a quantidade de produto não foi suficiente. Eu tentei passar, economizar, puxar. Tentei de tudo. A gente errou na questão do secador. Porque o secador fez algumas marcas. Então a gente errou nessa parte. No próximo vídeo vocês vão ver esse novo trabalho que a gente vai fazer na bancada. Servido de experiência. Eu nunca tinha trabalhado com epóxi. Eu fui louca. Gente, eu fui muito louca de querer fazer duas bancadas consecutivas. Uma pessoa que nunca tinha feito uma tábua de carne. O pessoal que trabalha com epóxi falam assim. Primeiro faça uma tábua de carne. Aí depois você vai indo pra coisas maiores. Eu estudei e achei. Ah, já vou conseguir fazer, né? Deve ser tão difícil assim. Gente, mas é. Vocês perceberam que eu não tava nem respirando direito. Eu não tava nem conseguindo respirar direito. Eu tava... Não por causa do cheiro do produto. Mas, gente, o nervoso. O produto vai secando. Aí eu... Algumas pessoas tinham... Eu vi vídeos. As pessoas falam. Não é o secador da série. Gente, talvez se for uma coisa menor assim. Mas coisa grande assim. Você vai secar alguns locais e vai... Não vai dar certo, não. Então, próximo vídeo. A gente já fez o outro trabalho. Deu certo. Deu certo. Eu vou mostrar como a gente fez. Esse aqui, infelizmente. Além de ficar bonito, brilhoso. Gente, muito resistente. Mas não ficou tão... Assim, não ficou tão perfeito, né? A gente... Infelizmente, aquele derramamento de borda deu tudo errado. Se você for fazer um derramamento, você tem que usar muito mais produto do que a quantidade que a gente... A quantidade que a gente usou aqui. Porque senão, não dá certo. Se for fazer só a parte de cima, até mais prático. Agora, pra fazer derramamento, tem que ter... Uma quantidade de produto bem maior. Mas vocês vão ver. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa meu like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Seu amigo que quer fazer uma bancada de epóxi. Quer entender melhor como é que foi feito. Quer aprender uma bancada de concreto. Tudo tá na minha playlist da cozinha. Da minha cozinha. E lá tem... Do zero. Assim como a gente começou a fazer a bancada. Aqui ainda tem muito conteúdo a ser feito. A gente vai fazer o piso. A gente vai fazer os armários. A gente já fez o Mármore Carrara. Fez a outra parte ali da nossa sala. Que aqui é uma... Aqui é um conceito aberto, né? Então, é tudo aberto aqui. Vocês vão ver com o tempo. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Ainda tem quintal. Ainda tem quarto. Ainda tem banheiro. Gente, é muita coisa pra fazer nessa casa. E eu espero que vocês comentem e compartilhem. Eu vou ficando por aqui. Tchau. A gente se vê no próximo vídeo. Nesse ponto aí, vocês viram que eu comecei a tirar a fita, né? Aí o produto começou a descer. Devagarinho. E eu passando nas bordas, né? E passando na outra parte. Eu tava usando só a mão aí pra ser mais rápido. Loucura, gente. Que loucura. Eu percebi que a quantidade de produto não era o suficiente, gente. Então, eu tive que fazer assim mesmo. Aí eu já fui tirando esse outro também, passando. E fiquei pra lá e pra cá, passando a mão. Tentando arrumar um canto, arrumar outro. E eu não sei. Eu não sei bem o ponto, o tempo certo de começar a tirar a fita pra descer. Então, eu não sei se eu deixei aguardado o tempo certo. Se alguém faz a box aí e quiser falar alguma coisa aqui no conteúdo, comentagem. Obrigada quem ficou até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo. Obrigada mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês gostem de tudo. Tchau. Tchau.